Você resumiu o trem Todo trem faz esse barulho, pião 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 Cala a boca vocês Pião 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 Tipo a Regan né Parregan O Luizito vai ficando em todos os times de 3 Eu to achando que o Luizito ta escolhendo o time Nada a ver mano, to botando aleatório Não, eu não quis dizer Luizito Eu quis dizer Blackberry Ah Eu escolho depois que o Rafa entra Eu acho que o Blackberry ta escolhendo o time Então vambora Toma ai babaca Boa agora o garoto Você voou nela ou ela já usou o power up? Olha isso Usou o power up na época Se ele tivesse voado sem o power up ia ficar impressionado O Ima tem que ser mais fácil O power up é fácil Foi bonito Boa Caralho Porrra Toma, seu sétimo. Nossa, que caralho! Nossa, obrigado. Esse do chute é muito bom. Nossa, é muito bom. Eu já nasci escaralhado pelo topo, tá ligado? Puta que pariu. Voando. Cagado. Cozíssimo, caralho. É tua, colono. Minha. Então toma. Vou voltar pro meu lugar de origem. Avisa, tio. Que porra! Que porra! Não, hoje não, é pra frente! Eu tentei, mas eu não consigo apertar o botão e controlar ao mesmo tempo, velho. Meu dedo é gordo. Bora. Ai, maldito tornado. Ai, trocou! Hum, quase deu certo na tática. Vai, pare, vai, pare, vai, pare. Nossa! Ô marginal! Ah, você... É uma Bradley Cooper. Caralho, não tô pegando nenhum power-up bom, velho. Opa, tomei um pé nos beiços. Faz duas partidas já, ó. Ah, não! Ah, droga. Ah, filha da puta que me chutou tava com espinho. Eu quero pegar na boca. Ah, fiz merda. Caralho, eu adoro. Ai,ciesi tô de razão, pessoal. Vai, 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 vai! Boa, galera! Gostou do... Ah mano, eu tava batendo na bola, quem é o Paulo no cu que faz isso? Caralho, deixa a bola pra cá gente. Me explodiram, me explodiram. Ah, não acredito. Quase. Poxa, eu tava forte, como que tu me matou? Por que eu também tava forte, Cleidão? Ah, não consegui puxar pro gol. Assim ó. Entendi. Ué, eu tava forte assim, entendeu? Ah. Ô Luizito. É. 5 pontos só a mais que o seu acesso tá foda, hein? Mano, mano, esse mod é muito divertido, velho. O mod é bem divertido mesmo. Ó o coluna. É da hora, esse mod é da hora. Pra eu achar os 40 é foda, né? Com o outro. É pior tudo, essas 18. Nem 18, nem 19. Não é desde 18. Não sabe eu negar a idade um do outro aí. Então toma esse golaço aqui, ah, errei. Ah, eu tiro o meu gol, seu merda. Ah, mas se fudei com esse chute. Gostou? Ai, droga. Caralho, mas dá pra parar de me chutar, mano? Eu perdi o propósito. Hahaha. Boa e boa. Hahaha. Muito boa. Ah, mano, isso que eu odeio. Tipo, eu tô preparando pra voar, quando eu tô chegando, alguém usa um power-up com a muda totalmente o jogo. Isso que é legal. Caralho! Nossa, quase que ele caiu lá dentro. Ele tá lá dentro. Que golaço. Caralho, seu lado, esse gol ia ser difícil. Que golaço. Na real, eu queria disputar o seu lado, porque eu tava forte, velho. Mas aí você soltou a bola. Olha aí. Nossa, que golaço. Golaço. Meu, Lipton. Eu trombei o Marinal ali, velho. Quase deu tudo errado. Tá cora. Meu Deus. Se eu toco nela, ia ser bonito. Entendido. Fiz o gol sem tocar nela. Deu pra ver, eu tava adiantado. Deixa eu tocar nela de novo. Se você toca ali, você tira ela. Tira ela. A gente só dá um tapinha lá. Só ia subir um pouquinho. É sua, colonete. Aí, droga. Eu já dei a volta pro gol. Até conseguir. Porque não adianta ser um bom atacante se não tiver um bom goleiro. Tu não acha, Rash? Hahaha. Exatamente, colonete. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Joguei demais. Ah, vai tomar no cu. Porra, Luizito. 20 pontos, meu. Porra. Mano, eu tô jogando muito aqui, velho. Eu jogo aqui da porra. Não, não era tu que sabia usar os power up tudo, cara? Eu só tô ganhando power up bosta. Ah, é que tu tá sendo o rei da caixa invertido nos power up. Pura, esse chute aí, mano. Foi mal. Eu fui parar em você, colo. Só fui o arremessado. Relaxa aqui que tem jeito que tem goleiro. Caralho. Parado, bandete. Ah, eu vou fazer gol também. Nice. Pura, um. Toma esse congelado aí. Nossa, eu vou jogar comigo. Vai lá, Dogdog. Deixa eu fazer. Nossa. Vem comigo. Ah, não. Vem comigo. Porque eu ia bater nessa bola. Vem comigo. Vem comigo, Dogdog. Vem. Vem, Dogdog. Nossa. O que? A roubada. O Zom roubou, né, velho? Empatou nos pontos com o Colombo. Que o Bahia goando, seu merda. O Colombo ainda tem um golpe de troca. Toma esse futebol de aqui, o Boralho. Eu cheguei. Um pegou. Toma esse gole, ó. Ah, merda. Bate não. Colombo tá atrás desse. Ai, caralho, velho. Chupa seu velho. Chupa seu velho é foda. Tô mostrando a barriguinha, hein? Olha o Lovato. Ganhei uma, gente. Tô feliz, tô emocionado. Parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Uh! Uh! Aí, ó. Vamos ficar no time de quatro de novo, velho. Ô, boi, que bebe. Como é que você tá mentindo mesmo, eu acho? Time de quatro pessoas. Ah! Imaginau por que você não foi na bola. Eu esqueci. Vai, Bradbury, é teu? Ah! Ah, me explodiram. Ah, cuzão. Sai daqui. Pode, né? Ah, que merda. Esse kick que é a bola dele. Eita, que bola. Tô sem boost. Tô sem boost. Ah, filha de uma puta. Porra, é essa escrotíssima, essa porra do VanDev e seu espinho. Ai, droga, errei. Ih, Aldibri. Nossa, não foi gol. Nossa, gol. Nossa, velho. Que pariu. Eu salvei no gol. Eu tava com o espinho ali, velho. Eu puxei de volta. Eu dei o soco ali, moleque, olha, eu fui na trave. Ah. Eu achei que eu tava com o de congelar, mas era lima. Quase que eu fiz gol contra. Mouse aí. Ai, explodiu o visito de novo. É, que moda. Tá foda. Ó o gol, óbvio. Ah, tá. Cariu, gente. Cariu, gente. Boa, Bradbury. Boa. Boa. É muito difícil. E o som quatro. Felipe Melo. 70, Adolfo. Eu tiro essa aí. Meu Deus, gente. Boa. É a bola, né? Tô gelado, ó. No meio. Entendi. Caralho, só. Pega o parado. Nossa. E a bolacha, meu amor? Que desaíduo, velho. Para a explosão. Meu Deus. Não. Não, 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 não. Que puxada ridícula, viu? Tá aqui, pariu, velho. Olha o passantinho. Opa, não. Volta aqui, queridão. Esse carvapelão, hein? Talvez a bola batesse nesse ovo. Carvapelão. Só que eu tenho meus tizinhos, piu-piu. Piu-piu. Piu. Piu-piu-piu. Que pai. Espera aqui. Nossa. Que isso? Troquei de super. Que tempo aconteceu. Ai. Ah, tá. Olha esse ímã, mano. Fiquei confuso. Fiquei muito confuso. Ah, peguei no outro errado. Vem, 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 vem. Birdberry. Então. Não tem um boot. Não, vai tomando. Tem um cu. Tá paradinho ali. Ah! Cacilela se decidir. Ah, caralho. Essa porra dessa roda, velho. Ih, tem um dog-dog. Estou na bola. Tô li o zero. Mas você viu como é que eu tirei lindamente, né? É, tirei lindamente. Lindamente. Que isso? Lindamente. É gol. Ah, não congela aí. Ah, errei. Então congela de novo. Duro o Van Dep daí que ele tá de ferro. Ele não sabe voar. Vocês também? Boa! Que isso, cara? Como foi esse? É só trocar marginal pro Luizito. É, colô não é milagre também, né, querido? Olha o porradão. Ah, ele tava com um soco. Ah, finalmente, velho. Só ficou pegando essa porra. Esse gelo. O papel, gelo. O papel. O papel. Nossa, o marginal me confundiu agora. Pra quê? Não, mas de um jeito bom. Luizito, fica atrás, fica atrás. Ah, trocaram comigo. Eu tava puxando a bola, viado. Ah, colô é colô. Pera aqui. Boa, boa. Pô, seu time, viado. Caralho, desculpa. Tem que voltar pra trás, que o Luizito... Pera aqui que eu defendo, pera aqui que eu defendo. Que isso, cara, final. Eu não sei, velho. Ah, eles foderam o meu cano. Ah, boa, boa. Jogamos em time agora, hein. Boa. Eu puxei a bola lindamente como um passe pro colono, ó. Cheguei lá. Eu congelou a bola, eu acho. Gol de mão é pênalti, já dizia o mestre. Essa dor. Gol de mão é pênalti, cara. Eu adoro. Gol de mão é pênalti, é muito bom. Tele Santana, assim. Ficou de mão é pênalti, não. Ai, ai. Ainda bem que eles existem. Ai, merda. Tira. Vamos voltar, gente. A gente tá muito ofensivo indinho. Sai daqui, Ita. Pra quem tá ganhando. Linda, 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 cara. Não, dá isso pra ele, não, velho. Que isso? Ah, mas eu tinha boost sem eu chegar. Tudo bem, mas eu tava... Dá a chance de eu tirar, tá ligado? Isso aí não dá, velho. Luizito, não joga isso dele, não, velho. O pessoal aumenta a velocidade dele. Se a gente aumenta a velocidade dele, né? Ah, tá, pode. Nesse caso, não foi. Vai lá, tá, 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 tá. Ai, marginal! Eu tô aqui pra te fudir. Vai, vai, vai. Não, droga. Faz um bom, gente. Ai, espalhou. Caralho, salvei muito. Não, droga, droga. Boa! Vai, 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 vai. Pfff, sete. Ah, não acredito que não pegou. Ai, merda. Boa, 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 boa. Marginal, vem comigo, Marginal. É um soco! Não! Ah, que incursão! Quem congelou essa bola? Mano, deve tentar voar ainda, né? Não tem boot. Não, não, não! Me deram um foto. Nossa, troquei com o Lifton perfeito! Linda, linda. Viramos, hein? Olha ele lá, olha ele todo trocado. Por ele? Mouse aí pelo melhor do Lerdo da noite. É, então desculpa pro T40... Ah, não. Achei que eu não imaginava. Entendi. Corrigi, corrigi. Cara, eu sou goleiro e goleador. Uma virada, hein? Ah, vai tomar no cu dessa bola, velho. Bora, C7! Ah, vai se fuder. Nerd, hein? Não, me trocaram. Linda, Catacan. Linda, Catacan. Tá aqui na merda, eu bati na trave, velho. Ah, finalmente perdi, hein? Tava devido. Tupa aí, ó, Luizito. Pô, cala a boca um pouco. Toma minha barriguinha pra ti, ó. Tô bosta, ó. Adeus. Fui embora, ó. Pô, cala. 55 pontos marginal. Pô! Eu não sei jogar essa porra. Tô tentando aprender. O time vencido. Chega pra mim. Luizito também não sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.